inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Neymar foi uma das atrações do programa Altas Horas, da TV Globo, o namorado da atriz Bruna Marquezine não fugiu da pergunta sobre o assédio e de ter as atenções voltadas para sua vida pessoal. Serginho também quis saber se o jogador não ficava chateado em ter que sempre se posicionar. Hoje, eu sei que, a partir do momento em que você alcança um patamar, tudo que você faz, fala ou vira lei ou vira contra você. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu aprendi muito ao longo desses anos na minha carreira. Já errei diversas vezes. E eu não me arrependo de errar. Não é uma coisa que eu queira mudar. Porque foi com os meus erros que eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Neymar e Serginho Grosman se divertiram nos bastidores da gravação do programa Imagem, divulgação. TV Globo Rogério Fernandes O jogador também falou da recuperação da cirurgia do pé direito por ter fraturado o quinto metatarso do pé direito no dia 25 de fevereiro, durante vitória por 3 a 0 sobre o Olímpico de Marsella, pela 27ª rodada do campeonato francês, e desde então se recupera no Brasil. Falta um mês para acabar, mas estou progredindo bem. Está tudo nos conformes, não sinto dor nenhuma e estou pisando pouco a pouco, explicou o jogador. Foi a segunda vez que Neymar participou do programa de Serginho Grosman. Além do atacante, participaram do Altas Horas deste sábado, 14, como convidados o humorista Wenderson Nunes e o ex-jogador do Santos, L.E.O. Basto. As atrações musicais foram, o cantor Wesley Safadão e o grupo Raça Negra.